Olha, um motociclista morreu depois de bater na traseira de um caminhão e esse caminhão estava parado. Olha aqui na reportagem da Michele Rosa. As fotos mostram a moto da vítima ainda no local do acidente. Ela ficou toda destruída. A tragédia aconteceu na noite de Ano Novo, na Chácara Recreio São Joaquim, em Goiânia. O motociclista era servidor público e tinha 32 anos. Ele seguia em alta velocidade quando bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado na pista. Ele morreu na hora. A família conta que o local onde aconteceu o acidente já era conhecido pelo jovem. Ele fazia o mesmo trajeto todos os dias para ir e voltar do trabalho. Inclusive, o servidor público sabia que o caminhão costumava ficar estacionado sempre ali, no mesmo local. Por outro lado, os parentes também reconhecem que o rapaz tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas sempre depois do fim do expediente. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito já instaurou um inquérito para investigar o acidente.